Olha, comprinhas da vovó Esmeralda, que ela mandou. Só minha mãe mesmo, viu? Fecha essa portinha aí. Uma! É, foi a vovó que mandou, meu amor. É nosso porte! Vamos curiar. Eba! Pizza! Duas pizzas. A gente faz depois na hora da janta, tá? Ou a gente faz amanhã, porque hoje já tá cheio de coisa pra comer. Oxi. Duas pizzas. Ai, que seque! Olha lá, a cara do Gael isso aqui. Duas pizzas. Que isso? Nossa! A vovó Esmeralda tá em outro nível. E mora... Olha isso. Que morango lindo. A vovó Esmeralda trabalhando é a melhor coisa da vida. E esse daqui... Ah, é alguma carta dos Correios, olha. A coisa da minha CNH? Não, não sei. Ou não, tá escrito Cicinho. Sei lá o que é Cicinho. Cicinho. Não. Beterraba. Deixa eu ver. Olha isso! Aquela batata de carinha que é deliciosa. Ah, refrigerante que o Gael odeia. Justo agora, na hora do almoço. Ei, hein, Gael? Chegou na hora certa, né? E aqui tem iogurtes, olha. Ai, que tudo! Carol, já nunca vi daqui. Olha que tudo! Mamãe vai dar um pouquinho de refri pra vocês. Bom dia, bebê! Bom dia! Outro dia, crianças na escola. Bevei, tá? Todo mundo pra escolinha. E acabei de resgatar... Você não vai rir da minha cara, não. Você vai ficar na sua. Quero saber quanto eu te devo pra você estar olhando pra mim com essa cara. Você nem sabe o que eu vou mostrar. Você nem sabe, já tá ali falando. Aqui, ó. Capim dos Pampas. E daí? E daí, amiga, que tá fazendo aniversário? E daí? Cuida da sua vida. Ah, deixa quieto. Não vou nem te mostrar. Olha, olha só, gente. O Capim dos Pampas. Roda conta que vocês nunca viram. Aí! Tem esse aqui também. Olha como esse daqui tá bonitinho. Só que esse sai todos os negocinhos. Esse daqui... Esse tá bonitinho, vai. Esse tá bonitinho. Esse não tá. Tá tudo pegado. Porque são reais. E aí tem que passar reais... Dinheiro, né? Não. É reais de verdade. É verdadeiro, tá? E aí vai se desfazendo, ó. Você sacoge um pouquinho. Se abrir a janela e bater um vento isso daqui... Igual aquele negócio de... De dente de leão. Que você vai assim, ó. E some tudo. Fica só o talo. É isso aqui, ó. E esse daqui eu acho que tá bonitinho. Dá pra usar. Esse tá muito pelado. Eu tô pensando em cortar ele. A parte de cima. E eu vou deixar na sala. Se é pra deixar jogado em qualquer canto... Eu deixo aqui mesmo, né? Pra estragar aqui. Já pro meu eu tô usando. E aí a parte de barra... Eu não tenho onde pôr. Por isso que eu não usei. Porque eu não comprei o... Um vaso pra poder pôr. É por isso. Tá? Antes de você ficar falando mal de mim. Eu queria. Isso daqui não é de hoje. Quando que isso daqui era moda... Três anos faz já. Que isso daqui é moda. Tá dois anos lá. Jogado lá no quintal. Porque eu não tinha o barra. Eu não pensei nisso. Eu só cresci os olhos nisso daqui. Aí eu tô pensando em quebrar aqui, ó. O que você acha? A metade aqui. Deixar só essa parte aqui que tá mais cheia. Porque eu vou misturar com isso daqui. Eu acho que vai ficar bom. Vai. A gente quebra primeiro e vê depois. Como é que a parte não tem que ser? Acho que ela vai... Eu comprei até um spray de cabelo. Porque dizem que você tem que pegar um spray de cabelo de fixação. E você espirra pra não... Pra fixar as coisinhas dele. E não ficar voando. Aí eu vou dar um jeito ali. Vou ver se tem um balde. Eu uso balde de... Eu uso balde de vaso. Tá tudo certo, amiga. Eu vou espirrar o negocinho nele também, ó. Só pra juntar assim com o outro, assim, ó. Pra ficar mais volumoso. Só isso, ó. Ai, tá esquisito, né, amiga? Você pegou e eu peguei. Isso. Gastei dinheiro. A toa. Não, mas só esses dois aqui. Tá mais bonito, né? Acho que fica mais bonito só esses dois do que eu querer inventar com o tipo esse, né? Esse tá tão debilitado, né? O coitado. Tá debilitado. Ô, filha, tá debilitado esse daqui? Tá feio? Tá não, né? Qual tá mais bonito? Um parcial. Mas eu vou dar um jeito. Eu vou dar meu jeito. Você fica na sua. Eu não te devo nada, eu não te devo nada. Eu tô falando pra mim com essa cara. Por quê? Dei meu jeito. Dei meu jeito. Peguei aqui a caixa do liquidificador. Fiz esse buraco aqui, ó. Achei que eu estivesse gravando. Eu não tava gravando. Cortei com a faca. Ai, meu Deus. Isso tá muito esquisito, sério. Eu não tô feliz com isso. Desculpa, Bé, isso é verdade. Eu não tô feliz. Você tem alguma ideia? Eu não sei. Tá muito esquisito o argado. Claro que eu não vou deixar assim, né? Eu ia passar uma coisa branca. Eu ia fazer como se fosse um vaso. Ninguém ia falar. Era só coisa nossa. Ninguém ia saber que não era. Que isso era a caixa. Ninguém ia nem nisso com desconfiar. Ninguém ia. Só pra ser uma coisa no... Deixa quieto. Parei de fazer arte live. Vim fazer arte aqui com a melodia. Ela tem missão de casa. E a gente tem que fazer animais marinhos. Com coisa reciclada. Sem muitas ideias. Eu pensei em fazer uma concha de pérola, assim, tal. Aí, aqui é minha concha, tá? Vamos, né? Aí, eu pensei. Vou colocar aqui um algodão. Só que aí, eu vou colar, né? O algodão aqui, ó. Assim. E vou pegar uma pedrinha, que era delas. De um negocinho que quebrou. E vou colar aqui em cima, assim, ó. Deixa eu, ó. Ó, filha. Vai ter que colar. Vai ter que colar. E aqui, a gente fez uma tartaruga marinha, ó. Só que a gente vai pintar aqui pra ficar bonitinha, ó. Só que eu acho que o papai cortou muito aqui. Tinha que ser mais baixo. Ou não, né? Tá certo, assim, né? Não, mas... Mas aí, vai ficar muito, ó, lá, ele vai ficar assim, ó, assim. Não, assim, não sei, não. Vamos pintar, vamos pintar, mas olha. Ó, tem essa tinta. Que bonitinha, nossa tartaruguinha. Hum, hum. Não tem o que fazer, né? Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Vamos lá, vamos lá. Estou suando, preciosa, já me alonguei, corri, agora vou andar um pouquinho, daqui a pouco vou correr de novo. Vamos lá, vamos lá. Ai, preciosa, senta aqui um pouquinho. Ai, vou ficar com cara de bumbum, tá? Estou suando, talvez passe alguém correndo aqui às vezes. Eu estou derretendo e eu passei protetor solar só do olho para baixo, tipo daqui para baixo, porque se eu passasse aqui meu olho ia começar a arder e já está ardendo com sorte. Estou aqui no parque correndo, não vou fazer a simpática com você, com a senhora, tá? Porque não estou bem, tá? Ah, mas Cristal, você não pode deixar a peteca cair, entendeu? Bota o sorriso no rosto. Minha filha, a peteca já está no chão. A peteca já está no chão. Eu estou tentando, tentando assim, racionalizar como que ela caiu, entendeu? E tentando pegar ela do chão. Não dá para viver na ilusão também, né? Olha o meu cabelo. Todo embolado. E eu sem pente, sem nada. Como é que desembarassa isso? Vai ficar assim mesmo, querida. Preciosa. Ontem eu fiquei mal, né? Eu não consegui nem organizar a casa porque eu queria logo dormir, sabe? Que eu estava muito assim... Eu não estava me aguentando praticamente, né? Estava chato. Gente, eu sou ser humano. Eu sou ser humano. Tenho sentimentos, né? E eu acho um pouco errado a gente querer viver só na nossa cabeça. Só no que a gente... Tipo assim, a gente ignora o que a gente está sentindo sempre, toda hora. E faz só na nossa cabeça. Vive só na nossa cabeça. Porque a nossa cabeça, às vezes, não é um lugar bom para a gente ficar, não. É sobre isso. Eu estou fazendo por mim. Me levando para dar uma volta no parque. Fazendo atividade física. Porque, assim, às vezes a gente fica mal e o que acontece é que a gente quer... Ah, e nem tomar banho, às vezes, né? Não posso reclamar. Até porque ontem, por exemplo, eu fui dormir sem tomar banho. Para mim, dormir sem tomar banho é o ó do banagodó. Mas eu estava fazendo o quê? Só me prejudicando mais. Eu já estava no fundo do poço. Eu estava cavando mais ainda o buraco. Basicamente, eu estava fazendo isso. Cavando mais o poço, né? Ah, quando a gente está no fundo do poço, o único caminho é subir. O único caminho é para cima. Minha filha, se a gente não tiver uma colherzinha para poder cavar mais, fundo ainda o poço que a gente está, tem gente que cava com a unha. É o quê? É você não tomando banho porque você está triste. É você se pôndo de castigo. Não tira nem o pijama. Fico o dia inteiro de pijama. Se põe de castigo. Não me pôde de castigo, não. Me trouxe para passear no parque fazendo atividade física, entendeu? O que não falta é o senhorzinho se esforçando, fazendo atividade física. E você aí, com o busão fã. O busão fã todo caído. Não vou te falar nada, tá? Não vou te falar nada porque você já sabe o que eu vou falar. E eu não estou afim de muita conversa porque hoje eu estou sem carisma. E eu não estou afim de tempo. Uma escada igualzinha Ali na frente, ó Eu cheguei primeiro, poxa Vamos se lascar Deixa que eu vou pra outra escada A outra escada aqui igualzinha A pessoa Eu cheguei primeiro, amiga Eu cheguei primeiro Eu cheguei primeiro, sentei lá de boa e comecei a gravar Eu cheguei primeiro Nossa, eu fiquei indignada Se fosse só uma vez, não Mas ainda segue lá, porque não ficou desse lado de cá Ele veio de cá pra lá Ele veio de cá pra lá E lá ele ficou, de lá ele não queria mais sair, amiga Ai, meu povo Escarado Pensando que tem muita coisa Que machuca a gente, porque a gente se ilude A gente, às vezes, cria Uma imagem de perfeição sobre Alguma coisa, e se a gente não se enquadra Nesse quadradinho da perfeição Que a gente criou, ou que as pessoas Impuseram e ensinaram a gente A entender que é o certo A gente se escoteia A gente se trata mal Porque a gente não é aquilo que a gente Quer ser A gente é o que a gente é Entendeu? É tipo o sentimento que a gente tem A gente pode até fingir que Não tá sentindo nada Colocar uma máscara social Mas a gente tá sentindo O que a gente tá sentindo Entendeu? E aí eu fico pensando Que a gente só cria O padrão, querida De uma pessoa De alguma coisa Que a gente não é Porque aí a gente não entra mesmo E aí a gente sofre mesmo Porque que graça que tem a vida Assim o sofrimento Porque aí você é feia Você não merece nada Você não é capaz Você não consegue Não é pra você Aí quando você vê Uma pessoa que não entra No seu quadradinho De perfeição Mas tá se dando bem Ou passa Passa uma pessoa Que você fala Que você acha que é feia Por exemplo Não tá no seu quadradinho De perfeição Essa mulher aqui E ela tá com um namorado Gato do lado Aí você só falta Se cortar com a gilete Do banheiro, né? Com o prestobarba Você fica Como, como? Cara, é muito a nossa cabeça É muito a nossa mentalidade Em muitas coisas, sabe? Eu vou confessar Que eu já vi Não, não vou ser hipócrita, não Eu já vi casal Que eu olhava e pensava Nossa Tá meio distoando Mas por quê? Porque não cabia no meu padrão Entendeu? No meu padrão Mas no padrão deles Cabiam, sabe? Eu vi um casal No TikTok Recentemente Que a moça Ela não era um padrão De beleza, né? Que a gente tem aqui no Brasil, né? Que não é nem o nosso O padrão de beleza Vamos combinar Que o nosso padrão de beleza Não é nem o nosso É um padrão de fora do Brasil E aí, tudo bem Ela era Ela é, né? Graças a Deus Que ela tá viva ainda Ela é negra Cabelo crespo Um pouco acima do peso também Ela não é a imensa Uma Obesa não Mas ela está nitidamente Você olha e você vê que ela é Gordinha Tem bochechinha Tem o braço Grossinho, sabe? Você vê que ela, né? Ela tem carne, né? E aí, preciosa O namorado dela É shape Entendeu? Eu queria colocar a foto deles aqui Mas eu não sei se eu posso fazer isso, né? Mas ele tem shape O cara E o cara Ele é do interior Assim Bem do interior da roça Assim, mas ele é brasileiro, tá? Louro do olho azul E forte Como ele é da roça Ele faz muita força e tal Ele não vai pra academia É que a comida dele é mais ali Natural da roça mesmo E o esforço físico Que ele faz todo dia É o esforço físico natural pra ele Porque ele tem que fazer as coisas com você Pegar o leite da vaca E ajudar a fazer Enfim, você sabe, né? Coisa de quem mora na roça mesmo Então ele tem um físico bonito E apareceu o vídeo deles pra mim E aí eu achei que fosse Algum tipo de brincadeira Eu olhei eles dois lá Ele todo romântico com ela E eu pensei assim Nossa, eu não entendi a brincadeira Não entendi Eu não levei a sério Mas quando eu entrei no perfil Primeiro eu entrei nos comentários Eu vi que tava tipo Todo mundo falando que ele Tinha um péssimo gosto Que ela era feia Que macumba essa mulher fez Era isso que as pessoas Tavam falando nos comentários, tá? Que macumba foi essa? Você me ensina E não sei o que E falando várias coisas, sabe? Ah, esse cara é cego E não sei o que lá E eu aqui solteira Eram poucas as pessoas Que estavam falando assim Que lindo, parabéns Porque sinceramente Eu, eu No meu preconceito Também julguei A princípio Mas depois que eu vi Que eles realmente eram um casal Sabe quando você se sente feliz Em ver uma pessoa sendo amada? Gente, é tão incrível Sabe quando você Ver que é uma coisa que é É que assim A gente sabe que a internet Nem tudo é o que é 100% Claro que nenhum relacionamento É 100% perfeito Mas menina Sabe quando você olha assim E você Nossa, eu se senti bem Cara, eu me senti Quando ele abraçava ela Eu sentia que eu tava sendo abraçada também Era uma sensação muito boa De que Como é bom ver alguém sendo amada Sabe? De verdade Sem esse preconceito Sem essa coisa Esse julgamento De tipo É padrão E de Sabe? Tipo, não Eu gosto da pessoa E aí eles tem até um vídeo No perfil deles Que eles falam Que ele fala Eu gosto dela Por quem ela é Não pelo que ela tem Sabe? Pelo que ela é A gente sabe que beleza preciosa É uma coisa muito importante Sim Você não vai ser hipócrita também, né? Vamos admitir Dinheiro é importante É... Aparência importa sim Você não vai A pessoa A primeira coisa que você vê É a aparência da pessoa Não tem como negar E é uma coisa natural do ser humano Você olhar E você pré-julgar É até um instinto de segurança De proteção E eu julguei a princípio Mas depois Vendo os outros vídeos Que eles realmente eram um casal Eu fiquei tipo assim Nossa, que delícia Você ser amada Por quem você é Enquanto todo mundo Tá falando que tem que ser assim Tem que ser assado É complicado Porque eu fiquei com dó Nem foi da menina Que estavam julgando ela Falando Nossa, que macumba você fez Que você é feia E ele é bonito Sabe? E nem foi Eu não fiquei com dó dela Da menina Eu fiquei com dó De quem tava comentando isso Porque Geralmente Quem julga muito Os outros Se julga muito Se julga muito Tem muita gente Que fala pra mim assim Não quero Aliás, quero Queria tanto gravar vídeo Pra internet Por exemplo Queria tanto gravar vídeo Pra internet Mas não tenho coragem Porque as pessoas vão ver E as pessoas vão me julgar E não sei o que E não sei o que lá É porque você também Provavelmente julga muito Quem faz uma coisa ou outra Que você acha que não é Ali no quadradinho No padrão Entendeu? E isso é horrível Viver assim É horrível Você viver no julgamento Na limitação Do quadradinho Do seu pensamento Que às vezes É uma coisa que não é real E é uma coisa Às vezes Inalcançável Entendeu? E isso vale também Preciosa Pra questão de Ai, porque eu quero Como é que a pessoa fala Tipo, ai Eu queria tanto fazer uma faculdade Mas eu já tenho Quarenta e não sei quantos anos Ai gente, pelo amor de Deus Olha aí esse julgamento Enquanto isso Tem pessoas de sessenta Cinquenta Fazendo faculdade Tem gente Com quarenta Cinquenta Sessenta anos Que tão aprendendo a ler E ia escrever agora Você vai falar pra ela parar Porque já tá tarde Você não vai falar Se você visse alguém assim Você não falaria pra ela parar Mas você não é sua amiga Você é amiga dos outros E olha lá Às vezes você é uma amiga Muita é da falsa, tá? Você deixou meu like Só pra eu saber Só pra eu saber Assim, o like Um coraçãozinho Um amor Entendeu? E Hypeou o vídeo E me seguiu no Instagram Entendeu? O link tá tudo aqui embaixo No box de informação Tá? Best Mas é verdade isso Não tem como A gente acaba julgando Muitos outros E acaba se julgando também E isso não faz bem Pra ninguém Nem pra quem recebe E nem pra gente Principalmente Pra quem tá julgando, cara Não faz bem Imagina a cabeça Dessa pessoa Vinte e quatro horas Falando mal dela Pra ela mesma O tempo todo E depois ainda joga A culpa nos outros, né? Porque é os outros Que falam que ela é assim Que ela é assada Que não valoriza Que não sei o que lá E ela se desce o porrete Todo santo dia A bicha não vai dormir Com a alma roxa De tanta pancada Que ela se dá Vou citar Vou citar nomes aqui Tem uma preciosa No meu canal Que o nome dela É Suzane Tá? E ela sempre comenta Se ela não comenta É porque ela tá se escondendo É a Su Eu conheci ela aqui no canal A gente já saiu E tudo mais Juntas E a Su Ela vai se esconder Provavelmente não vai querer comentar Pra não se expor Né, Su? Porque ela é assim Ela é toda assim, ó Ela é toda assim, ó Cara Sabe quando você olha Pra uma pessoa E você vê Tanta beleza nela Tanto interior Quanto exterior E você vê Que a pessoa não se enxerga E não se enxerga A ponto de A ponto de Se encolher Cara A Su Su Você fala bonito Você é meiga Você é doce Você é encantadora Sua voz é uma voz bonita É uma voz agradável Você é delicada E educada Tá? O cabelo da Su É bonito Ela faz Progressiva e tudo mais Mas é um cabelo Que você vê Que é um cabelo bonito Entendeu? Ah, mas caiu aqui Tá arrebentando aqui Ai, minha filha Não é só você Que tem problema na vida, não Você acha que eu também Não tô com o cabelo aqui Me poupa, tá bom? A gente faz o que a gente pode Nossa, tem uma mosca Tipo, voando no mesmo lugar Assim, uma parada Coisa de louco, gente Eu não tomei banho ontem Antes de dormir Mas eu juro que eu tomei banho hoje Então, voltando a falar Da fofoca da sua Preciosa aqui do canal Best Ela é gordinha Ela tá acima do peso, sim Porque ela tem filho Sabe? É uma vida que às vezes A gente Se deixa um pouquinho De lado, né? Pra algumas situações Não que tá acima do peso Ser gordinha Seja um problema Porque eu vou confessar Que eu acho bonitinho Gente que tem um pouquinho Mais de carne Eu não acho Eu não gosto De ser muito magra Eu Eu não gosto De ser muito magra Porque eu já fui muito magra, né? E eu acho que assim Todo mundo tem a sua beleza Independente de como você tá Você não pode esperar Você entrar no shape Malhadão Pra você viver Porque a vida tá acontecendo Minha filha Enquanto você tá Ainda no processo De emagrecimento Ou no processo De engordar Porque eu tive processo De engordar E eu tive processo De emagrecimento Eu era tão magra Antes que eu queria engordar E depois eu engordei tanto Que eu quis emagrecer Sabe por quê? Porque a gente Ser humano Nunca tá satisfeito Com pó nenhuma Entendeu? Basicamente é isso Mas a Su Ela é charmosa Só que ela Literalmente Ela se priva Ela se esconde Ela se camufla Ela faz assim, ó Se ela fosse um bichinho Ela seria esses caramujos Assim, sabe? Que entra dentro da conchinha Porque eu sinto muito isso nela E quanto mais você elogia Ela Ela mais fica Retraída Mas tudo bem Isso é até um charme Acaba sendo um charme A bicha é charmosa, né? Mas assim, preciosa Ela é o tipo de pessoa Que você vê Todo o potencial dela E tudo mais Só que ela não enxerga E às vezes A gente acaba se colocando Num lugar Que não é nosso, cara Tudo porque você tá dentro Só da sua cabeça Você não se deixa sentir As coisas Entende? Você não se deixa Parar e pensar Você precisa ficar bem Não, eu tô muito mal Preciso ficar bem Quanto mais você busca ficar bem Pior você fica, cara Você tem que saber De onde tá vindo aquele sentimento Estudar aquilo Não vai ser sempre recorrente, sabe? E essa sensação de insuficiência De não se adequar Tem muito a ver Com o que a gente tem Na nossa cabeça gravado O que é o bonito O que é o certo E que não é verdade 100% A gente tem um pensamento Negativo por dia Acho que segundo a OMS Se eu não me engano Era 80% Dos nossos pensamentos diários São negativos E não é só o meu Não é só o seu É o da maioria das pessoas A gente tem que aprender A organizar isso E o que você tem que entender É que você não é O seu pensamento Pior E nem é o seu melhor pensamento Porque às vezes Eu penso que eu sou a Beyoncé Você acha que eu tô Limpando a casa Ouvindo música no fone de ouvido Na minha cabeça Eu estou apresentando um show Na vida real Eu só estou lavando Ariana Panela Da cozinha De qualquer jeito A gente é o que a gente é E sempre dá pra melhorar E pra piorar O que a gente tem E o que a gente é Dá pra gente sempre se melhorar E também dá pra gente se piorar De acordo com a atitude Que a gente tem Mediante o problema Que a gente tem Porque eu vi uma vez Um morador de rua Ele tava falando que Alguém perguntou pra ele O que ele mudaria na vida dele Se ele pudesse Qual conselho ele daria Pras pessoas E ele falou simplesmente o que Elas precisam Tomar cuidado com As atitudes que elas fazem Que elas tomam Mediante algumas situações Alguns problemas Ele falou por exemplo Eu abandonei Minha esposa Meus filhos Meu emprego Minha casa Eles moram agora Em outra cidade A minha esposa já tá Com outro companheiro Tudo porque Num momento de raiva Eu resolvi largar tudo E hoje eu moro na rua Eu sou dependente químico E antes eu era Um pai de família Trabalhador Entendeu? Então isso é A mais pura verdade A gente tem que tomar cuidado Com as atitudes Que a gente tem E entender Que às vezes Aquela dor que a gente Tá sentindo Emocional Muitas vezes Eu sei que o setembro amarelo Já passou Mas Gente As coisas ruins Acontecem todos os dias Entendeu? E os nossos pensamentos Às vezes limitam E acabam muito Com a gente Sabe? Você acha Que não consegue Ficar sem açúcar Você acha Você acha Que você não consegue Ficar com o corpo Em forma Você acha Você acha Você acha Você não tem certeza Você nem tenta Porque você acha Porque na sua cabeça Tá programado Que você não consegue Que você não merece Que você não é capaz E eu tenho certeza Que você consegue Se você realmente quiser Quantas vezes Você já deu a volta Por cima Por situações Que você acha Que nem tinha solução E lá estava o milagre Te aguardando Quantas vezes Você já não se encheu O saco E por conta própria Simplesmente foi lá E fez as coisas Acontecerem Quantas vezes Você já não fez isso Preciosa Porque você é capaz Eu duvido Que Deus tenha feito Um ser humano Na terra Incapaz de realizar Alguma coisa Porque o fulano consegue E você não consegue Porque ele deu capacidade Pra gente conseguir E isso Olha Isso eu tenho certeza A gente tem limitações Todo mundo tem Umas são piores Do que a outra Sim Mas capacidade Todo mundo tem Preciosa Talvez Ele tenha capacidade De ter um carro Uma BMW Vai Um carro caro Um carro muito bom Porque o pai dele Deu pra ele Mas você Também tem a capacidade Trabalhando Ele vai ter a capacidade Trabalhando como médico Porque foi a chance Que a vida dele Deu pra ele Você como psicóloga Você como Às vezes diarista Gente Eu conheço diaristas Que tem casa 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 na praia Casa Tipo casa própria Carro Viaja Diarista A tia do Ney Tia do Ney Faz festas Pros filhos dela No salãozão Com buffet e tudo mais Cara E ela é Diarista Uma vez Uma preciosa Comentou no meu vídeo Que as roupas Que eu Que eu tenho Não são roupas De andar de ônibus Quais são as roupas Que é de andar de ônibus Então senhora Ela falou pra mim também Que usar óculos escuro É Não é coisa de pobre Que pobre Que pobre não pode usar Óculos escuro Gente Eu tenho vários Óculos escuros E eu tinha uma limitação De usar Porque eu pensava Que não combinava Cara Eu uso Sabe A gente precisa parar De se comportar Igual Midinga Midinga É midinga A gente tem que parar De se comportar Assim Porque se você tem As coisas É pra você usar E eu não tô falando Só de usar Coisas materiais Não Eu tô falando De usar O que você é É de você usar O que você tem De bom Ao seu favor Parar De se comportar Como uma midinga Midinga Vou falar midinga Midinga Afetiva Dependendo da aprovação Dos outros Porque quando um fala Tá bom E o outro fala Que tá ruim Aí você tá ruim E você Tem que parar De se comportar assim Porque você tem que Se encher de você Não tem que viver Desmola dos outros Não tem que ficar Esperando a sua cabeça Concordar com tudo Que você faz Tudo que você pensa Porque não é verdade Pessoal A gente tem que Literalmente Vigiar nosso pensamento Colocar ele na nossa frente E pensar Tá, mas da onde Que foi que eu tirei isso Eu nem tentei Como assim Eu não consigo isso Eu nem fiz Eu nem tentei E prova pra você mesmo Que você consegue Porque basicamente É isso que eu tô fazendo aqui Não estava bem ontem Sou uma pessoa De carne e osso Entendeu Não tô falando isso pra você Porque eu sou melhor que você Não, pessoal É porque eu sou de carne e osso Nenhuma experiência É única Entendeu Às vezes você acha Que tá passando por uma situação Que só acontece com você Mas você não é O alicrim dourado Que nasceu no campo Sem CCMA Você não é amiga Tá todo mundo No mesmo barco Tentando resolver os pepinos Da vida diariamente Então você não tá sozinha Amiga Nenhuma situação é única Não é só com você Você não foi escolhida Pra coisa boa Ou pra coisa ruim Que acontece na sua vida Pode acontecer com qualquer um Mas tem coisa que Se você tomar as atitudes erradas De acordo com esse quadradinho Que na sua cabeça Vai te levar pra um lugar Que talvez só aconteça Mesmo com você Ou com poucas pessoas Porque tá seguindo o caminho errado O pensamento errado Então eu acho que a gente Tem que sentir um pouco Não só ficar na cabeça Que é o racional O sabe A gente tem que sentir Eu me sinto bem fazendo isso Vou fazer Eu não me sinto bem Não faz Ai mas tem que fazer Tem coisa que não tem Não tem Tem coisa que não tem A gente tem que sentir também A gente tem que levar em conta O que a gente tá sentindo O nosso sentimento E a nossa cabeça Mas pra isso A gente tem que se conhecer muito Eu não posso falar pra você O que é bom pra você O que é ruim pra você E ninguém pode Porque cada um Tem que saber de si E aí a gente quer Às vezes a gente quer Andar com as pernas do outro A gente quer que o outro Passe pano Pro que a gente vai fazer Ou está fazendo Ai tá Tô certa Tô errada Não sei Não vou ser a muleta disso Sei que tem que saber Você tem que sentir Você tem que parar um pouco E aprender a sentir Também É sentir E pensar Os dois juntos Uma união Só um Separado do outro Não funciona Não funciona Entendeu? Você vai tomar na parraqueta E é isso que eu queria falar Eu vou pra casa Vou me cuidar Porque o papai vai trabalhar E eu preciso ter em casa Vou cuidar do meu bacuri Entendeu? Responsabilidade Não é que eu sou uma pessoa responsável 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 Legenda por Sônia Ruberti